Em conversa com jornalistas em Paris, a presidenta Dilma Rousseff disse também que confia no trabalho do Congresso Nacional e defendeu a necessidade da votação de temas ligados ao ajuste fiscal. Dilma foi questionada sobre a detenção do senador Delcídio Amaral, a saída dele da liderança do governo e o impacto disso sobre as votações que ainda precisam acontecer. Obviamente eu fiquei bastante surpresa com a prisão do senador Delcídio. Não tenho nenhum temor sobre a delação do senador Delcídio. Eu tinha e até disse a vocês ali que eu fiquei perplexa porque jamais esperei que isso pudesse acontecer com o senador Delcídio. Infelizmente, nenhum de nós somos insubstituíveis. Ele foi substituído e as questões relativas ao Congresso, elas vão se dar normalmente. Nós acreditamos que o Congresso, esperamos isso e temos muita convicção em relação ao Senado. O Senado, ele vai se comportar de forma, obviamente, devem sentir bastante o fato, mas vão desempenhar a sua função em relação à economia do país e as suas obrigações diante do país.